catando piqui na roça, olha o pezão de piqui o piqui só serve o que presta, só o que cai no chão então a gente tem que recolher os que estão no chão bora lá tem bastante, que ele não presta que maravilha, tem bastante aqui é um campo de soja, plantação de soja ele é bem extenso, vai longe esse pé aqui tem bastante, vamos dar uma olhada naquele ultimo esse aqui tem uns graúdos, olha ei maravilha, olha isso é bonito demais vamos colocar aqui no meio desse mato ali tem um grandão, vou tentar pôr é um só ó, maravilha é esse pezinho aqui tá fraco bora pro outro bora pro outro até que eu vim de chinelo ficou medo de passar nesse mato alto aqui tem muita gascavel nessa região gente e vem chuva e vem chuva vamos dar uma olhada nesse aqui vamos dar uma olhada nesse aqui tem que esse aqui é pequeno pezinho e aí 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 O que é isso? É questão de minutos, aqui eu peguei piqui para a família inteira, hoje tem piqui. Olha, daudo. Olha, daudo. Esse é o piquizeiro, gente. Para quem não conhece, essa árvore do piqui. Que maravilha, está lotado, gente. Caiu uma chuva aqui, eles agradecem. Tem bastante. Não adianta tentar derrubar ele, que ele não amadurece fora do pé. É, as únicas frutas que ficam boas, é só quando cai mesmo. O pessoal vem e pega do chão, tira a casca. Daqui a pouco eu vou tirar a casca ali para vocês verem como é que é a gema dele por dentro. É maravilhoso, cheio delicioso. Dá para fazer vários tipos de prato, hein. E eu de chinelo nesse mato alto. Não aconselhável, viu, gente. Mas só para não perder a oportunidade mesmo, passando pela estrada aqui, vi esse pé de piqui gigante aqui, enorme. Cheio, estava cheio, o chão estava cheio. Como vocês verem aqui, olha o bastante que eu peguei. Um pé de ananás. Ele é bem simples. Aqui, gente, o que bastante que eu peguei, olha aqui, para quem não conhece o piqui, é isso aqui, olha. Você vem aqui, tira essa casca grande aqui. E por dentro tem as gemas. Olha para você ver que maravilha. Que coisa linda, hein. Que coisa maravilhosa. Esse é o piqui, gente. Para quem não conhece, olha que maravilha. Que cheiro delicioso. Vamos abrir mais um aqui. Vamos abrir mais um aqui. Olha que lindo. Que maravilha, hein. Esse é o piqui. Lindo, 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 lindo. Tá aí, gente. Quem não conhece, esse é o pé de piqui. O famoso piquizeiro. Quem gostou, deixa um joinha aí, dá um like no vídeo para fortalecer aí. Valeu, gente. Até mais aí. Obrigadão. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.